Oi gente, mais um vídeo aqui pra vocês, eu sou a Giovana Martins. Oi meus boiadinhos, mais um vídeo pra vocês. Você é quem? Eu sou a Fraboiadeira. Ele tá pesado aqui. Eu sou a Zé Pequena. É, você não fala que ele é pequeno, ninguém é saber mesmo, né? Não é pequeno não. E eu sou o Renanzinho. E é o seguinte, gente, nesse vídeo, você tá quase cagando nas calças. Eu já caguei. E nesse vídeo, gente, é o seguinte, a gente vai trollar o Thiago passando 24 horas sem falar com ele, ignorando ele. Vai, você vai participar. Eu acho que você vai dar merda. Acho que eu também. O que foi, Fran? Vai dar certo, gente. O que tá aqui é o celular dele? Eu vou morrer. Não, você não vai. Você não vai, não. Não, não vai, não vai. Você supera. Eu acho que o Thiago vai achar que a Fran não quer mais ele. Porque ela vai ignorar ele, ele vai achar que ela tá querendo o Enzo. E se ele exterminar? Ou o Leandro. Se ele exterminar? Ou o Murilo. Se ele exterminar, a culpa é sua, né? Você que tá puxando o vídeo. Não, mas eu sei que deu a ideia. Inclusive, esse vídeo também tá no seu canal. Tchau, gente. Tchau! Então é isso, gente. Deixa o like que você acha que não. Ative o sininho de Deus para me perder meus vídeos. Então, né? Como a gente tá... Então, é... Meu aniversário amanhã, né, gente? O que é o que você vai fazer? É legal que eu vou te dar. Você já convidou o pessoal pra essa festa amanhã? Já convidei todo mundo. O que você quer ganhar? Né? Então, porque eu devo todo mundo, menos o Thiago. Por quê? Não sei. Acho que ele é chato, né? Eu também. Tipo, acho que não vai ficar legal se ele for. Eu acho que não vai ficar legal. Tipo, assim, quando for minha festa... Hoje, elas vão te dar um celular, né? Eu tava pensando em fazer uma decoração minha e do moço que tá aqui atrás. Daí, só que ele é muito chato. Ele vai estragar minha festa, né, gente? É. Eu concordo, cara. Você, como que eu não vou me ensinar o universo? Você é o seu primo? É. Eu tô estragar a festa. Eu tô estragar o mosquito. Você está estragar o mosquito. Ah, agora é assim, né? O que tá acontecendo com vocês? Olha, nossa... Quer ajuda? Quer ajuda. Mais um amigo do Thiago. Ah, tá. Mais um amigo do Thiago. Mas aí, vamos terminar de gravar um vídeo comigo? É... Thiago, agora eu tô gravando. Vamos jogar a sinuca, gente? Vamos jogar a sinuca, gente, vamos! Ai, ainda faltou numa pessoa. Não. Venda que o Thiago não tá aqui, né, gente? Senão a gente podia chamar ele pra... É, a gente podia chamar o Thiago pra fazer com a gente e tal, mas... Ninguém te filmou aqui, é só amigos. Você, quer dizer, é só mestres. Tá bom com quem, Fran? Tá doida? Não tem ninguém aqui, velho. Ela tá vendo, ela tá explicando tudo errado. Ela tá vendo coisa agora, menininha maroquinha. Menininha doida. Você tá uma de boa comigo? Então, né, gente? Vamos lá. Gente, peraí, vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, zumbum. Tá sentindo esse cheiro de cocô aqui perto? Esse cheiro ruim, cheiro forte? Não, aí é zoado. Não sei, ninguém tá aqui? Que gelé. É essa cadeira aqui. Ah, deve ter essa cadeira. É essa cadeira que tem. Tem alguma coisa lá no botão. Você viu isso? Eu vi, é estranho. Mano, que fedor de bosta de cachorro. Fran, é seu namorado... Bom, vamos voltar a jogar, né, gente? Já que não tem ninguém aqui. Vai, vai, vai. Vai, vamos lá, vem cá. Vai, vai, ó. Você tem seis, gente. Então, vamos lá. Sai, tem... Você tá correndo quem aí, Fran? Não tem ninguém aí. Meu Deus, eu não posso ter alguém aqui. Minha senha, sai, invisível. Meu Deus, suspeito. Gente, deixa eu te arrumar. Calma, 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 calma. A gente vai dar uma porta. Ali, pronto. Ô, Fran, você quer jogar com quem esse jogo? Comigo, Enzo. Com Enzo? Eita, Enzo. Eu tô aqui, dá pra me jogar também. É, vai. Deixa eu falar a real, Tiago. Deixa eu falar a real. Todo mundo tá te vendo. Ninguém quer que você participe. Eu tô falando muito sério. Sai daqui, velho. Ninguém quer que você participe. Gente, eu posso jogar? Pode, menos o Tiago. Eu começo, hein, tá? Ninguém quer que você participe, cara. A gente tem que falar pra você que você é invisível pra parar de ser chato. Vamos lá, Tiago. Eu não tô fazendo nada. Vamos lá. Vamos lá. É eu? Vou tentar continuar aqui. Vamos jogar? Deixa eu segurar aqui pra você. Vai lá jogar. Eu não quero que você atrapalhe de novo, tá, Tiago? Você pega o segundo de ninguém. Vai, Nilce. Vai, vem, vem. Vai, vem. Oi, gente. Oi, mano. Tem alguma coisa que fala. Ah, não. Sou eu. Eu tô aqui, sabia? Peraí, dá licença. Ô, gente. Já falei pra você que não vai ficar perto do meu ouvido. Não veste, né, gente? Pelo amor de Deus. Ai, que sonho. Eu tô aqui, ó. Vai de graça. Ô, dá licença, mano. Agora sou eu, né? Respeita. Sou eu, gente. Sou. Com licença. Minha vez, minha vez. Eu, Fran. Ô, meu Deus. Ô, meu Deus. Ô, meu Deus do céu, gente. Essa bolinha fica andando. É. Vai, Fer, você. Ô, meu Deus. Vou repetir. Ninguém te quer aqui. Tchau. Antes que eu não te expulso da house. Se você não quer ser expulso, tchau. A house não é sua. É do Guilherme. Porra! Dá licença pro Tiago. Vai aí, ó. Vai aí. Acontece, né? Acontece as coisas. Tem gente que vai ser corno aí. Mas, enfim, né? Tô jogando bonitinho. Que fofo. Ai, que gracinha, gente. Não serve de você. Dá licença, hein? É, só sai daqui mesmo, Tiago. Que a gente vai atrapalhar. Sério. Ô, Tiago, você tá atrapalhando. Sai, por favor. É sério. Por favor. Tô, leva aí, se quiser brincar. Tá por favor. Enquanto eu tô aí, meu irmão, pode jogar. Seu irmão tá lá, Tiago. Leandro, bora com ele. Pode jogar. Tô aqui sobre ele. Tiago, ninguém quer você aqui. A gente sente te dizer que a gente não gosta mais de você. Ai, eu tô aqui. Vamos lá, vamos lá, desce, 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 vem. A gente vai lá ou chama ele aqui? Eu acho que ele vai chorar. Não, chama ele aqui pra ver se ele vem. Se ele não vier já sabe. Ó, chama você, Lucas. Vai lá, chama ele. Mas, Tiago! Vem cá, ele tá aqui. Tiago. Vem cá, vem cá. Cara, eu vou te salvar. Você que foi, Tiago? Vem cá. Sobe aqui, por favor. A gente vai deixar você jogar. Vem cá. A gente vai deixar você jogar. Tiago, Tiago, Tiago. Eu falo o Guilherme pra você não chegar lá. Você não precisa pagar não, meu parceiro. Eu falo de graça. Você não é meu primo Guilherme, tá entendendo? Nós é primo. Eu e ele somos melhor amigos. É. Mas nós temos que... Não, você é primo que eu tenho escolhido. Assim, Gui, se fosse assim pra escolher pra ficar na house, entre o Enzo e o Tiago? É. Mil vezes, Enzo. Mas eu tô aqui com vocês faz tempo. O problema é esse, você tá aqui porque sempre é isso aí. É, ele tá aqui. É, ele tá aqui. É, ele tá aqui. É devagar, né? Não, devagar, não é verdade. A gente tá aturando ele porque é família. Nós aturamos porque é família. Agora que nós escolhermos quem é melhor amigo. É. É, Enzo! 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 Gente, ó, 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 dá uma segurada. Ó, cuidado aqui, ó. Tô aqui, hein, gente? Shhh. Lili, lili. Ô, o que tal a gente ir lá no shopping? Vamos no shopping hoje? Vamos no shopping. Vamos lá, Enzo? Só que no carro cabe no shopping, eu vou com tudo. Cabe quem no carro? O Enzo e... Cabe a franja, tio, tio, tio. Você pede o que você não vai caber no carro. Mas não, aí a gente... O shopping que ele for, a gente não vai porque eu não vou gostar de estar com ele. Pode ir pro shopping, mas a gente não vai no mesmo que o seu, né? Porque... E que tal a gente ir no cinema? Uou! Gente, me respeito, você tá do lado do Enzo, né? Ah, gente. Ó, ó. Mas você tá agradando o Thiago agora há pouco, agora você vai ficar do lado do Enzo? É, gente, é porque... Vamos no shopping, que eu vou aproveitar e comprar o presente dela. Ainda bem que eu não preciso de presente e não te pedi nada, né? O Thiago é pé, rapaz. Eu acho melhor o Enzo que ele é milionário. Eu também acho. Você compra o presente pra mim, Enzo? Eu compro. O que você vai comprar pra ela? Mais caro. Mais caro que você. Fala comigo, vai. Gente, mas quem não sabe, o Enzo acabou batendo no Thiago. Olha o que eu sentar o que a gente fez, machucado. Olha, mano. Perdeu a mulher, agora tá perdendo a dignidade aqui na house, já. Tá mesmo. Aí, relaxa. A câmera tá assim. Tadinha, gente. Tadinha, ele foi lá pra lá. Eu acho que agora ele vai chorar. E vai lá no mundo do morro. Você pega o mais pesado que todo mundo daqui. Você tá pegando o garoto. Vai você. É só brincar, ele é a pela. Ele é a pela. Gente, gente. Só um pelão. Vai, tá. Tá bom. O que você tá triste? Não chora, Thiago. Não chora, Thiago. Com licença. Eu vim mandar o sopa de pão. Olha como ela tá chave? Bora, vamos ver o cara lá. Não. Tá chorando. Thiago. 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 Eu vou pegar aquele relógio da Alacocha. Eu passei pra que na house você tá preferindo ele. Não, Thiago. A gente gosta de você. Vai chorar. O Enzo não chora. O Enzo quando chora, seca as lágrimas quando ela tá de 100. Tá brincando, né? Brincando o quê? Eu não tô brincando. Eu tô falando a verdade, filho. Tô brincando com os outros. Gente, olha. Eu sei o jeito de ele. Ai! Vem, Thi. Vem, Thi. Vai. Depois de um beijinho desse, mamãe. Eu vou comprar aquele relógio da Alacocha que você falou que existe. Ah, tem que ligue. Ah, tem que ligue. 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 Tic, 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 tic. Ele quer rir. Ele quer rir. Eu sei. Ele quer rir. Ele quer rir. Ele quer rir. Ele quer rir. Gente, eu acho que ele não quer graça, não, gente. Eu acho que ele ficou bravo de verdade. É sério. O que a gente faz, gente? Ele vai falar que tipo é zoeira, pá. Você fala. Você aqui apelou. Vamos lá. Você apelou. Vai, vai, vai. É você. Segura aqui. O culpado. O culpado é você. Agora eu preciso falar uma coisa pra você. Não, você tá me trocando. Não, não. Olha, eu não tô te trocando. Eu sou seu primo e ainda tô quase sempre aqui na hora. Eu não tô te trocando. Tá me trocando sim. É que realmente eu sempre preferi o Enzo, entendeu? Guilherme, chegou a hora, né? Chegou a hora, ó. Guilherme, você não entende o limite das brincadeiras? É zoeira, Thiago. 24 horas ignorando o Thiago. Ei, 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 ei. Seu C.L. limite, vamos lá? Vamos levar o limite? É, tá bom. C.L. Tá bom. Desculpa, Thiago. Todo mundo te ama. Ele chorou mesmo? Tiba, tiba, tiba. O ele tá até emocionado. Vamos ver se ele chorou mesmo. Pera aqui, aquela. Desculpa, Thiago. Desculpa, nós. Ó, a gente simplesmente deu o troco. Por que você não ignorou a Fran uma vez lá na casa? Não entrolei, você. Incrana, não. Você ficou falando que esse cara é melhor que eu? Não, não, não. Ó, ninguém é melhor que ninguém. É que eu tenho dinheiro? Cheguei dinheiro. Ou dinheiro. Não, não, não. Cheguei dinheiro. Não.